Central de cancelamento do Twitter, olá, meu nome é Melissa Lorange, que posso ajudá-lo? Então, como você já deve ter visto no título deste vídeo ou não, o tema de hoje é home office, a nova tragédia que o capitalismo quer enfiar água abaixo da gente. E aí você já me pergunta, mas Melissa, olha Melissa, home office é uma coisa muito legal, é uma coisa super interessante, é super positiva, tem várias coisas ótimas, eu quero fazer home office. Realmente, tem várias coisas maravilhosas, mas graças ao capitalismo, tudo que é maravilhoso pode se tornar um verdadeiro pesadelo. Venha comigo e vamos entender o processo. Eu tenho que gravar esse vídeo rápido, porque esta máscara preta aqui de peeling, ela vai secar em aproximadamente 15 minutos, e eu vou começar a falar assim, entendeu? Olha só aquelas peruas da zona sul, com uma costeira de plástica muito grande, que se piscar o olho, abre a chochota. Enfim, claro que existem coisas muito maravilhosas no trabalho home office, e que a gente tem que repensar as formas de trabalho para o século XXI, afinal de contas, tem várias coisas que não necessitam da nossa presença física em corpo nos lugares da empresa para funcionar. É lógico que isso tudo funciona. Também é lógico que pessoas, tipo assim, não vou dizer meu irmão, usam o tempo de home office para dormir, enquanto estão lá contabilizando seu tempo de trabalho. Claro que isso é coisa muito positiva. Tem também outras coisas muito positivas, por exemplo, mulheres não precisam enfrentar um transporte público lotado, e também não precisam pegar um vagão das mulheres para evitar sofrer qualquer tipo de assédio sexual na rua, porque elas não vão ter o quê? Rua. Pessoas trans não vão precisar ficar preocupadas com qual banheiro vão utilizar, porque vão utilizar o quê? O banheiro da sua própria casa, não vai ter o que climam na empresa. São coisas muito positivas que talvez a gente não pense exatamente. Mas existem outras coisas que a gente acha que são super positivas, mas na verdade não são. E qual é a função dos vídeos da playlist da tragédia? Vou mostrar para vocês coisas que a gente acha que são maravilhosas e na verdade não são. Então, para começo de conversa, tem uma coisa muito boa, né? Que você não precisa acordar cedo para chegar no trabalho. De fato, é muito bom, né? Porque aí você não precisa pegar transporte, você não tem o desconto de 8% do seu salário. Para o seu empregador é melhor ainda, porque ele não precisa pagar o seu vale de transporte, né? Porque afinal de contas você não vai alugar nenhum, você está na sua casa. Só que a gente sempre tem que pensar na perversão e na crueldade dos empresários. E que muito em breve eles vão conseguir retirar dos trabalhadores de home office 100% do seu desconto de passagem. Inclusive quando esses funcionários vão ter que ir até a empresa por qualquer razão. Vão ter que tirar do seu próprio bolso. Eu estou falando isso que por enquanto em pandemia está tudo muito experimental. Mas a gente sabe perfeitamente bem que o CNPJ tem o documento que as pessoas usam para entrar no inferno. E que sempre vão arranjar um jeitinho para ganhar mais dinheiro. Tem uma outra coisa, na verdade eu não tenho 100% de certeza se passam na reforma trabalhista. Que é entender que o tempo que você vai para o trabalho faz parte do seu tempo de trabalho. E aí é muito mais fácil despolitizar esse espaço do transporte, do acidente de transporte até o trabalho. Pode ser considerado um acidente de trabalho quando você tem muita gente fazendo home office. É meio cruel pensar nisso, mas é bem assim que as coisas funcionam. Quanto menos pessoas utilizam um direito, mais fácil é a gente tirar o direito das outras pessoas. Uma outra questão é o home do office, né? Porque assim, você está na sua casa. E eu não sei se eu já falei isso aqui, eu tenho uma vaga lembrança que sim. A nossa casa não é exatamente pensada para o nosso trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Porque em termos de pandemia a gente ficou presos e presas e presas em casa. De uma forma que não ficávamos antes. O que significa que a nossa relação com o espaço mudou. Porque se você tinha uma casa que era só um dormitório, onde você chegava, dormia e no dia seguinte você ia para a rua fazer suas coisas. Agora você está confinado nesse espaço. E nem todo mundo tem um espaço diferente para, sei lá, dormir, fazer as refeições e fazer o home office. Se você mora numa kitnet, isso fica bem difícil de dividir. E aí a sua relação com o seu espaço de moradia muda. Porque você não tem a mudança de horizonte. Você não tem como fugir daquele espaço. Não tem como não levar o trabalho para casa. Porque o trabalho está na sua casa. Muita gente que trabalha com o home office há muitos anos diz que é muito importante separar os espaços entre lazer, dormitório, alimentação e efetivamente onde você trabalha. E a sua casa é de sua responsabilidade. Ao contrário do escritório, que é de responsabilidade do seu empregador. O que isso significa? Que você vai ter que pagar a luz elétrica, que afinal de contas no seu escritório quem pagava é o seu patrão. Você vai ter que pagar a sua internet. E ela é de sua responsabilidade. A gente sabe, eu moro no subúrbio, gente. A minha internet, ela tende a não funcionar. É um horror. Porque pobre não foi feito para ter internet. A coisa que pobre não pode ter direito é a internet. E aí, se não tem internet num dia importante de trabalho, a responsabilidade é minha. Não é da empresa. Porque não foi a empresa que contratou um serviço de internet X ou Y. Às vezes, eu vou ter o quê? Pensar em ter dois ou três formas de acessar a internet diferentes. Com um celular, com um perfil de internet, um pacote melhorado do que eu teria antes. Porque eu não posso ficar sem internet para trabalhar no meu home office. Também tem a questão do equipamento. Porque se você, para fazer determinada função, tinha que ir até o escritório, usar o equipamento do escritório, agora os empregadores partem do pressuposto que você já tenha o equipamento. Porque ninguém vai te dar um computador para você fazer o seu trabalho de home office. Isso já tira um grande número de trabalhadores, trabalhadores e trabalhadores de circulação para empregos. Porque a gente quer quem já tenha a coisinha para trabalhar. E é também uma economia maravilhosa para o seu patrão. Porque ele não vai precisar comprar nada. Ou seja, o seu patrão economiza na luz, na internet e no equipamento. Ele não vai precisar comprar uma cadeira para você trabalhar. Ele não vai precisar comprar um computador para você trabalhar. Porque você já tem isso que você tirou do seu bolso. Aí você me pergunta, mas Melissa ou Melissa, o correto não seria o empregador dar esse tipo de equipamento, dar um dinheiro para ajudar na cota, na internet, na televisão, das que você usa. Sim, o correto seria isso. Mas a gente sabe perfeitamente que o correto não existe nas relações de trabalho nesses países que a gente conhece como o Brasil. E quando a gente está numa puta de uma recessão, é muito fácil você jogar com isso. Porque um emprego em péssimas condições que paga o suficiente para você se alimentar, já é muito melhor que emprego nenhum. E assim você força as pessoas a aceitarem condições de trabalho cada vez mais degradantes. Aí tem aquela outra questão, né? Na internet, telefone, luz, água, estrutura, tem os vizinhos. Porque espaços residenciais não são espaços comerciais. Eles têm pessoas. Pessoas têm vida. E a vida faz muito barulho. Eu, por exemplo, não gravo vídeos de manhã na minha casa, porque eu moro numa vila residencial. E o meu cunhado, que é meu vizinho aqui da cá do lado, ele faz barulho 18 horas por dia, entendeu? Então não tem como eu fazer. Passa o trem ali, ó. Perto do trem que eu sofro uma urbana raiz. O trem é ali, a super via. Aquela desgraça daquela empresa. O trem passa ali. Às vezes eu estou gravando, o trem passa, tem que parar de gravar, tem que passar, faz barulho. Aí tem buzina, aí tem criança, aí tem cachorro, aí tem apocalipse, invasão de zumbi, alienígena. Tudo faz barulho. E na sua empresa, você não tem esse tipo de preocupação, porque é uma área de trabalho. É uma área apenas de escritórios. Ela é toda fechadinha, no alto de um prédio, que não tem ninguém fazendo barulho. E aí tudo acumula estresse. Você tem o estresse do vizinho, você tem o estresse do barulho, você tem o estresse da internet que está caindo, você tem o estresse do seu equipamento que travou, você tem o estresse do tempo de entrega do trabalho. Você tem vários estresses aí acumulando que você não teria no trabalho lá na sua empresa. Que também tem outros estresses, mas são outros estresses que são responsabilidade do seu empregador. E como eu já falei várias e várias vezes, é uma estratégia muito comum do sistema em que vivemos, pegar a responsabilidade de empresas e do governo e jogar para pessoas físicas. Eu e você, pessoas comuns, temos que nos responsabilizar pelo que antes deveria ser responsabilidade de quem está nos dando estado ou trabalho. Além de mudar a relação de trabalho com a sua casa, também muda a relação de trabalho com a sua empresa, que na verdade não existe mais, ela está lá muito remota. O que significa que você não tem acesso ao RH, que é um espaço físico da empresa onde, teoricamente, você pode ser ouvido ou ouvida. Você também perde contato com colegas de trabalho, que agora são os outros muito virtuais. Você pode ser uma pessoa que é o quê? Introspectivo e está falando Ah, mas eu adoro não ter colegas de trabalho, menino, isso é muito bom. Legal, mas colegas de trabalho também estão ali para te ajudar a segurar o rojão. Porque, por exemplo, você não vai sofrer nenhum tipo de humilhação muito grande se tiver um monte de colegas de trabalho te vendo. Isso morre a partir do momento que você pode ser demitido ou demitida por WhatsApp. Os trabalhadores são sempre um número maior do que os empregadores. E isso faz toda uma diferença. Esse não é um vídeo dizendo para a gente não fazer home office, que home office é horrível. Não, não é. Não tem assim que eu estou aqui dizendo vamos todos para a empresa. Não, não é isso. Esse é um vídeo para a gente alertar as armadilhas do capitalismo quando eles entregam uma coisa muito bonita e perfumada dizendo que é uma ótima forma da gente trabalhar. E que se a gente não for atento e não se unir enquanto trabalhadores, proletários, pessoas que estão dependendo de sua força de trabalho para sobreviver a gente vai tomar mais essa com areia no meio do nosso brioquinho. E se isso for um fetiche sexual seu para mim não é. Então, por favor, não me permita tomar com areia no brioquinho que eu não gosto. Era só isso que eu queria dizer. Eu acabei a minha hora de lanche aqui que eu tinha 15 minutos para comer apenas uma barrinha de cereal. E agora eu vou voltar aqui para o meu trabalho porque tem mais um cancelamento acontecendo neste momento. Provavelmente é uma YAG aí muito louca sem máscara na Smart Fit. Deixa eu verificar aqui. Um abraço para todos vocês e por gentileza se cuidem. Até o próximo vídeo. Obrigada. Pode falar. Tô ouvindo. Se você, para trabalhar em determinada ocupação. Aqui o trem é acabado. Ótimo. Muito bem. Dizia eu o quê? Equipar a vela. Obrigada. Obrigada. Obrigada.